Boa tarde Azulinhos e Azulinhas Hoje o Confiança pega o Bosta Fogo da Paraíba Meu placar é 3 a 1, meu placar não muda Estou indo agora para o programa A Hora do Dragão do Professor Jorge Quando eu vou fazer uma participação Espero que vocês os escutem, vamos valorizar o que é nosso E mais tarde, direto para o Batistão Eu quero todo mundo lá gente, vamos colaborar Vamos ajudar o nosso time, não adianta a gente chegar e ficar criticando Se a gente não ajuda, vamos apoiar, vamos para o estádio O time precisa da gente E nós não podemos nos decepcionar E nem decepcionar o nosso jogo Todo mundo, 4 horas da tarde, 3 a 1 Vamos lá Dragão! Tchau! 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 2x0 dragão porra 2x0 1x0 1x0 4x0 dragão 3x1 3x1 dragão 2x1 dragão vai ser sofrido vai ser sofrido vai ser vitória 1x0 dragão e hoje é dia de pular de quinto para quarto lugar 2x0 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 2x1 2x1 com confiança 2x1 3x1 4x1 dragão 4x1 dragão e aí dragãozinho o placar do jogo hoje 2x0 3x0 3x0 beleza 2x0 o placar do jogo rapaz 1x0 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 2x1 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 1x0 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 2x1 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 3x1 2x1 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 3x1 2x1 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 2x2 3x1 A expectativa vai ser a melhor possível, esperando que a torceira não bote nenhum obstáculo, porque hoje é São João, quando é na segunda-feira é reclama, o jogo é na segunda, agora é sábado, mas vai reclamar porque é São João, não tem de sofrer, e meu papito, o jogo de hoje vai ser 2x0 com fiança. O jogo de hoje? Confiança 1x0 com fiança, hoje é quanto rapaz? 2x0 com fiança, seu placar também é? Beleza, boa, muito boa, hoje é 2x1 com fiança, sua expectativa para o jogo de hoje? 3x1 com fiança. A expectativa está maravilhosa, é um dia profício para o futebol, São Pedro segurou as torneiras, e coisa melhor vai ser com a vitória do Dragão, que nós vamos comemorar o São João. Beleza, e o placar do jogo? 1x0. Meu nome é Gilberto, torcedor da Associação Esportiva Confiança, o Dragão do Barro Industrial, a maior torcida do Estado. E o placar do jogo? O placar hoje é 2x0 com o Dragão. O placar do jogo hoje? 3x0, o Dragão. 3x0, o Elane quer dar uma entrevista? 2x1 hoje, o Dragão. 2x1, o Dragão. Valeu, valeu. Goleada. Goleada? Goleada. 3x0. 3x0, o placar, minha linda? Essa daí não fala nada. A expectativa hoje é que o Dragão hoje vai surpreender a todos os nossos torcedores, e vai ser hoje 2x0. 2x0, valeu, valeu. Mas hoje, hoje o Matafogo vai dançar no Salão do Dragão. Hoje, 2x0 para a gente, está de bom tamanho, vamos rumo ao G4. A expectativa do jogo de hoje? É uma perfeita, né? Mais uma vez, né? 1x0. 1x0? A expectativa é muito grande, e hoje, no dia de São João, o Santos abençoará nosso Dragão com uma grande vitória, 2x0 o Dragão, do rumo ao G4. A expectativa é grande, e espero que mais uma vez a gente saia com uma vitória, porque o primeiro método de empate está deixando a desejar, mas 1x0 hoje é suficiente. Goleada. Boa tarde, vamos lá, vamos com tudo. É isso aí. 2x0. 2x0 do Dragão. Valeu, Valência. São João, o placar de hoje mesmo? Continua no 2x1. Vai sair, hoje a gente tem que sair, tem que tocar fogo no Botafogo. 2x0 do Dragão. 3x0 do Dragão. 3x0 do Dragão. 3x0 do Dragão. MÚSICA Estão gostando do jogo Hoje às vezes Fábio está aí no Whatsapp E aí está gostando do jogo? Ah não, está melhorando muito Melhorando um pouquinho, né? E o jogo hoje, quanto vai ser? Tomara que 1x0 1x0 mesmo? E o seu placar, está gostando do jogo? Não A gente precisa melhorar Isso, está o placar do jogo hoje Espero que você já tenha que falar pelo menos 1x0 1x0 mesmo Você está gostando do jogo? Boca de cachaça E aí, o que você está achando do jogo? Vamos ganhar 1x0 1x0 mesmo Vamos mais O que você está achando do jogo? Maravilhoso 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 Arквite Maravilhoso Vai arrependo Maravilhoso 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 São movimentados Jogo aberto Quem fizer uma 0 vai ganhar Fica é golo Nação Azulina, o que falar sobre um jogo onde o Confiança não jogou absolutamente nada, nada, no primeiro tempo ainda esboçou principalmente nos 10 primeiros minutos alguma coisa, colocamos até uma bola na trave, mas no segundo tempo, horrível, triste, deprimente, se tivéssemos jogado assim, sexta-feira passada, teríamos tomado uma goleada do CSA, o time não jogou bem, tudo bem que estavam sem dois principais jogadores, mas mesmo assim, está preocupante, está muito preocupante, Talvez, contra o Fortaleza, a gente vai voltar na zona de rebaixamento, porque dificilmente arrancaríamos qualquer ponto daquele jogo, mas isso vai ficar para a resenha pré-jogo do Fortaleza, difícil, mas que jeito? O jeito é continuar lutando, batalhando para poder melhorar, somente os jogadores é que podem mudar essa situação. Música